Meu Deus, eu só queria conhecer a irmã do Nandinho. Ah, lógico, eu vou meter o louco, né, viado? Eu sou a porra de um trem em bala. Falei, só queria conhecer essa irmã do Nandinho, né? Daí ela, hahaha, poxa, eu fui até a casa, mas não entrei, só fui levar umas coisas que ele precisava com a minha mãe. Ainda tô em choque, você é muito gata, não tem como. Aí eu tô esperando ela responder. Essa aqui é a irmã do Edson. Fuma droga. Oxi, que porra foi essa que apareceu? Cusão! Ô Edson, maluco! Ô viado, te dei 12k no Twitter em um dia. Faz a boa da irmã, princesa. 12k no Insta em um dia, aquele dia lá da FNCS Finals. Faz a boa da irmã, princesa. Eu durmo com você, Edson. A gente dá rolê junto. Ô, vai ser mó resenha, cuzão. Sabe que eu sempre te tratei benzão de irmão, né, papai? Dormi no teu colo. Quer dizer, você dormiu no meu colo lá na época de Laude. É nóis, cachorro. Tamo junto, Edson. O malado. É nóis, papai. Tamo junto, Edson. Mas dá uma atenção aí pra rapaziada, tá, Edson? E aí